Olá, tudo bem? Eu sou Vintomar e hoje eu vou te ensinar como você tirar o alternador do Vectra esse é o Vectra 98, tá? ele já está solto aqui eu não vou explicar como solta ele aqui, porque aqui é só desparafusar, só que depois que você solta ele não sai, ó então você precisa soltar mais uma peça para ele sair, uma outra coisa também que você pode achar que pode ser complicado mas é bem simples, é soltar a correia a correia eu vou te mostrar aqui, por baixo ó não sei se dá para ver bem aqui, ó aqui, por exemplo, aqui é o filtro esse aqui é o eixo que vem dentro do motor e aqui, ó veja aqui, ó bem aqui é o esticador o esticador você não precisa tirar, ó, veja deixa eu ver, aqui, ó, tá vendo? só você, ele tem uma mola tensiona ele esse é o tensor, o que estica a correia, ó, tá vendo? quando você for tirar a correia é só você pegar ele com a chave nesse caso aqui é uma chave 14 pode pegar uma chave um pouquinho maior porque ela é um pouco forte, né? aí você puxa ele, ó, tá vendo? você puxa assim e a correia é frouxa você segura ela assim e tira a correia fica frouxa, tá bom? então esse é o esse é bem tranquilo para você soltar a correia agora se você for tirar a correia fora aí você tem que tirar esse coxinho aqui, ó esse parafuso aí só que no caso aqui no meu caso aqui eu não vou tirar a minha ideia aqui é só ensinar como como você tirar o alternador primeiro você tira a frouxa correia aqui tira ela lá do alternador e aqui em cima aqui, tá aqui o alternador, tá vendo? aqui, ó, tá solto já aqui só que ele não cabe aqui nessa fresta para sair então nós vamos soltar essa peça aqui, ó essa peça aqui tem um coxinho que segura o motor aqui tá? já soltei aqui as porcas os parafusos, na verdade esses parafusos aqui são a chave de número 16 no caso do alternador aqui é uma chave 17 que era esse aqui, ó segura aqui e uma chave 13 que é onde segura aqui em cima com essa essa pecinha aqui, ó ela segura daqui para o alternador mas isso aqui para não perder tempo eu demonstrei, tá bom? aqui é bem simples só solta o parafuso e solta ele uma chave 13 no meu caso aqui tem uma chave 12 também que é o que segura o outro lado o parafuso parece que é esse mas a 13 já resolve você trouxe a 13 aqui a 12 não é tão importante dá até para você trabalhar com a 13 no parafuso 12 é só colocar um calcinho caseta escapando e soltar então ele está solto aqui agora para sair para aqui ele não sai então essa peça aqui tem que tirar ela que vem daqui do aqui onde é preso fixado aqui para o motor certo? o motor esse aqui na ponta do motor já solta o parafuso esse parafuso foi usado uma chave 16 usei essa aqui mas você pode usar uma chave como essa também solta tranquilo só que de número 16 nesse caso desse carro aqui foi de número 16 e puxa o parafuso estou com a mão só mas agora ele sai se eu consigo tirar vou ficar para cá vamos lá estou só com a mão não estou tentando para filmar direito aí ele sai agora já sai pronto perfeito aqui no chão então se você se ele foi útil não esqueça de compartilhar deixar o seu joinha porque eu andei procurando também que eu não sou mecânico procurando para poder trocar tirar esse negócio esse alternador e não achei quase ninguém esperando fazer isso e isso é muito útil porque se você levar seu carro para o cara tirar ele vai cobrar um absurdo só para você ter uma peça dessa aqui se você levar no eletricista para ele arrumar se ela levar a peça ela cobra muito mais barato tá bom se você conseguir tirar e levar e tracer e tracer e colocar no seu carro fica mais barato no meu caso aqui eu vou eu não sou eletricista de alto mas eu tenho uma noção de elétrica eu vou mesmo vou arrumar tá bom então não deixe de deixar o seu joinha caso lhe foi útil se você gostar da ideia que possa ser útil para mais alguém tá bom até o nosso próximo e tchau